Bom dia pessoal, Sinara Marques do portal e canal Tribuna Nordeste. Hoje eu, depois da cobertura da entrega da Feira da Areia Branca, né, que a gente participou, a gente comentou, a gente publicou no nosso portal Tribuna Nordeste, a gente volta aqui, né, cerca de 15 dias depois, deixa eu ajeitar o cabelo que tá assanhado, pra dar uma conversada com os consumidores, com os frequentadores da feira, com os feirantes, né, a gente, pra variar, a gente sabe que a feira é bastante movimentada, é a que circula, né, mais pessoas e que movimenta mais recursos também. Eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho do colorido, né, das bancas de, ó, verduras, frutas e verduras aqui. A Feira da Areia Branca, ela tem cerca de quase 50 anos de existência, né, e depois de vir, vir, ser transferida pra quê? Pra esse espaço, aqui no bairro, é, esse bairro fica na zona leste de Petrolina, que é a maior cidade do sertão de Pernambuco, aqui no nosso Nordeste, lindo e maravilhoso. E, é assim, a estrutura da feira foi modificada pra ser transformada, ó, foi cercada aqui os portões. A proposta é que esse espaço se transforme num moderno e, como é que se diz, aconchegante, digamos assim, né, e renovado mercado público de hortos, frutos e grangeiros, de especiarias, de cereais, e aqui vende tudo, aqui na feira. Acontece que a parte das bancas, né, a parte dos blocos, todas foram, né, entregues dentro do prazo. Já as bancas, que seriam outras bancas, bancas de fácil manuseio, limpeza, né, questão sanitária, era pra ter sido entregue junto, né, com, com a estrutura. Deixa eu virar pra mim, só pra contar um pouquinho essa história. Era pra ter vindo, é, era pra ter sido entregue junto com, é, a nova estrutura. A prefeitura alegou que, é, como era do material que, hoje em dia, com os preços, né, altos aí no mercado, ficou caro, não deu pra entregar dentro desse prazo, aqui, da entrega da feira. E aí, ficou, né, é, sugeriu aos feirantes, os que pudessem dar uma pintada, pra dar uma renovada, alguns pintaram, e os que não pudessem, permanecessem com suas bancas, né, que eles precisavam trabalhar. Mas, e, né, se comprometendo, segundo, até a gente chegou a entrevistar o diretor de feiras, o próprio secretário, né, de infraestrutura, que fez a obra, né, dentro da pasta da Secretaria de Serviços Urbanos, que é, integra todo, e desenvolvimento econômico também. Eles se comprometeram, no final do ano, a entregar essas novas bancas. A gente vai ficar, né, acompanhando e esperando, porque pra ser realmente o mercado, ainda falta essa questão das bancas, né, dos feirantes. Vamos entrevistar algum deles aqui, vou ver se eu converso com algum deles, pra saber se melhorou. Peraí, vou, voltando aqui com a câmera. Pra saber se melhorou, né, a estrutura pra eles aqui. Tudo bom? Sou jornalista, né, Portal Tribuna Nordeste. Eu vim aqui pra inauguração, sou daqui do bairro. Eu posso só pegar, depois de inaugurado, melhorou, o que é que tu tá achando aqui? Não? É, minha amiga. Melhorou pra vocês? Não. Falta só a questão das bancas mesmo, né? Inclusive, eu perguntei no dia da entrevista ao pessoal de feira, ao prefeito, quando é que essas bancas, de fato, iam chegar, né? Segundo eles, no final do ano. Você acredita que chega no final do ano? Pode chegar. É? Chega. Limpeza, tá tudo ok aqui? O pessoal tá acompanhando? Pronto. A gente vai conversar com mais algumas, ó, colorido, né? E os preços? Como é que tá o preço? Melhorou? Pessoal, você vende uva, né? Quanto é que tá o quilo de uva hoje? 10 reais. 10? É uva de mesa, né? Uva pra consumo, né? É sem semente, é com semente? Sem semente. Então, o quilo tá 10 reais? Ó, gente. E eu, assim, recomendo consumir as uvas do Vale do São Francisco. São muito saborosas. Aqui, mais uma feirante. Tudo bom? Sou jornalista. 1, 2, 3, 2, 5. Melhorou a estrutura nova da feira. Não tem nem. Não tem não. Pode fermentar ele. Ó, ela vende feijão. Ela vende coco. Ela vende mamão. Qual que é que tá o mamão? 2, 3, 2, 5. Ó, mamão é 10, 2, é 5. Quem quiser vir pra feira, dá tempo, viu gente? A feira, inclusive a feira fica na semana toda aberta, né? O que é o nome da senhora? Ana. Dona Ana. Dona Ana Ferrantes. Dona Ana, o que é que achou? Tá melhor do que tava? Tava, né? Precisa melhorar mais alguma coisa. Não. Tá. Tá. Só as bancas que estão, né? Prometeram que vão entregar, né? Vão entregar no final do ano, porque eu conversei. No final do ano não entrega, não? Então, a senhora acha que entrega quando? Entrega 3, 3, 1. E é? Será? Eles disseram a mim no dia da inauguração que até o final do ano. Era para a volta no final do ano. Era bom, né? Se fosse verdade, né? É bom que se cumpra. A gente vai acompanhar. Vou pegar mais algum... Mostrar mais algumas... Outros espaços aqui. Aqui é a parte, gente, da parte de frutas, verduras. Né? Fortes frutas, né? E aqui tem os cereais. A feira é muito diversificada. Aqui, ó. Castanha. Amendoim. Aqui é a parte dos queijos. Tudo bom? Tudo bom? Sou do portal e canal Tribuna Nordeste. Já vim para a inauguração, né? E estou mostrando como é que está depois de inaugurada. Você é feirante aqui? O que é que está achando? Melhorou? Precisa melhorar mais? O que é que precisa ficar melhor para ser realmente o mercado que... Que todo... Quer que eu fale? A dela é... Pode falar, sim. Como é o nome? O que está acontecendo? Dona Maria do Queijo. Ó, que eu vou dizer. Muita gente ganhou boxe e não teve. Ninguém está com boxe. Sim, a gente tem vários boxe fechados, né? A gente precisa de um boxe aqui. A gente não ganhou. Sim, que tem que refrigerar, né? Olha, sou bichado. E eles alegaram o quê? Para não entregar. Rapaz mesmo, não. Rapaz mesmo, disse que eles não querem. O pessoal do carro não quer os boxe. Quem vai ficar fechado, você não dá para a gente. Ah, isso é importante, tá vendo? Vamos acompanhar, vamos procurar a prefeitura. Vou virar aqui para mim. Virar aqui para mim. Veja, dona Maria, que é comerciante aqui, vende queijo. Disse que o produto dela precisa ser refrigerado, né? Porque é queijo, né? Não pode chamar ninguém, não. É. Vai para mim, chamei, deve pagar. Vou já... Tô indo para lá. Vem cá falar o que você está achando da feira. Vai. Vou virar. Josélia Maria, blogueira. Ó, ela... É, tá ouvindo. Ó. Ela vende queijo. Sim. Precisa de um espaço para refrigerar. Sim. Tem vendedor de carne que não está querendo os boxe. Não, não. Não. Tá bom. É, para ela que está falando. Eu? Josélia. Josélia. Eu vou comentar. Minha senhora vai comentar, mas não vai comentar que eu te juro que quem está querendo. Não. Tem gente que tem boxe que está livre, que poderia ser utilizado. O que é que você acha disso? O que é que a prefeitura deveria fazer para atender essas pessoas? Tem que vir aqui e ouvir o Ferrande, né? Porque eles é quem sabe a dificuldade que passa, os problemas que enfrentam. Porque perde mercadoria, senhora. Isso. Perde a carne, perde queijo. Prejuízo, né, Josélia? Prejuízo. Então, assim, tem que vir na feira. Eu sei que o pessoal não gosta de falar com medo de retaliação. É, a gente sabe. Mas não podemos falar. Porque nós temos que ser a voz das pessoas. Justamente. A gente tem que ser. É isso que eu vou procurá-los, inclusive. Tem que vir. Tem que fiscalizar. Saber o que é que tem. Porque, às vezes, só quer arrecadar. Vê um fiscal na prefeitura, arrecada o dinheiro e vai-se embora. Já melhorou aqui, que já tá coberto. Agora precisa melhorar mais. Não é só cercar aí, né? Não é só cumprir. Botar o fijo. Tem que pensar por dentro. Tem que pensar por armazenamento. Armazenamento. Armazenamento pra guardar, porque sobrou. Até treinar as pessoas pra cuidar, né? Tem gente só tem que ficar dois dias. E aí, vai, então, despaterião, se o cara não tem o refrigiramento em casa. E funciona todo dia. É pra funcionar todo dia. Então, se funciona todo dia, o que é que custa, né? Ter o espaço. Tem que repensar tudo isso. Tem. Obrigada, Josélia. Josélia é blogueira. Acessem joseliamaria.com.br. É o blog. Obrigada, gente. A gente vai procurar o pessoal da prefeitura. Vamos continuar acompanhando. Pronto, Larissa. Eu gosto. Aqui é o seguinte. A feira é um espaço muito bom. A gente tá na campanha, na campanha eleitoral. A gente tem uma candidata aqui, a deputada federal do PTB, né? Larissa. Doutora Larissa, aqui. Como é que tá a conversa aqui com o pessoal da FED? O que é que eles querem que melhore aqui? Já tem algum... Um sentimento deles aqui pra essa questão aqui? O sentimento é melhora de tudo, né? A questão do tributo, a educação, saúde. E o meu maior desejo é o quê? A conscientização do poder que nós temos na mão. De olhar as bandeiras que esse candidato traz de melhorias. Tanto para o Estado, para o município, até para o Brasil. No meu caso, é como deputada federal. Então, essa é a minha maior bandeira. É fazer com que as pessoas resgatem o seu poder. Pensem no que elas têm na mão. O poder de mudar a história do nosso município. A história do nosso Estado. Tendo conscientização do que aquela pessoa que tá representando um partido, ela vai trazer de melhorias através das suas bandeiras. O que é que esse político traz pra você? O que é que ele quer defender? E o que é que ele traz de melhoria como proposta de governo? Então, é isso que a gente tá conversando. Eu acho que é mais um processo de conscientização para que o povo resgate o seu poder e com a união a gente consiga fazer a diferença. É, porque dar a estrutura é importante. Mas o acompanhamento é essencial, né, doutor? É, porque não ocorre geralmente. Doutora Alícia, o que ela tá falando aqui, nas entrevistas dela, o que ela tem abordado é o seguinte. Por exemplo, aqui tem pessoas que trabalham com carne. Tem pessoas que vendem queijo, frango. E aí, o que é que acontece? Muita gente não tem um local pra armazenamento. Não tem um... Não tiveram esse direito? Não tem, né, um espaço de armazenamento, de refrigeração. E aí, a gente perde o material. Porque não tem como levar pra casa. Porque só vai, só uma esfera, tem gente que só vem aqui a cada oito dias. Então, é isso também. Você não é uma voz, pode ser uma voz nisso. E ter esse olhar mais sensível dos governantes da cidade, né? É isso que eu falo quando as pessoas me falam qual o seu projeto de governo. Eu falo aí, eu tenho coisas na minha mente, eu tenho projetos, eu tenho uma visão. Mas a gente governa com o povo. Então, se a gente governa com o povo, qual a obrigação de um político? É estar andando aqui pra ver a necessidade do povo. Porque é o povo em primeiro lugar. É essa união, é esse equilíbrio, é essa organização. Quando eu falo que meu partido é um cristão, é um partido cristão, mas é a visão cristão. Não tem nada a ver com religiosidade. Tem a ver com a visão o quê? De ordem. Porque quando a gente organiza, a gente sente o povo, a gente acolhe o povo, automaticamente o progresso é consequência desse posicionamento. Então, é isso que eu desejo pro pessoal aqui na feira. Eu tô escutando muito. E vou guardar no meu coração o que é necessário fazer pra que eles, de fato, consigam empreender e levar a renda pra família dele, que não se necessita desse trabalho. Obrigada, doutora. Boa caminhada na feira. Obrigada. Vou continuar aqui. Nada, José. Ó, a gente vai continuar ouvindo, né, os comerciantes, os feirantes. Aqui tem, ó, macaxeira. Quanto tá a macaxeira? Você já tá descartada, né? Aqui tem essa comunidade, viu, pessoal? Ele já dá partida, descascada, já tendo do modelo que você quiser. O consumidor tá gostando da nova estrutura da feira? Tá, tá. Já é frequentador da feira? Já, já é uma geral, já é uma hora que trouxe, né? É? Ficou melhor? É. Manter, né, olhar pra... Fazer a manutenção, direitinho. É essa questão de educar também, né? Porque nem todo mundo, não é que a pessoa queira, às vezes não sabe, não tem, né? Isso é nosso, né? Nossa, é nosso, é nosso. Então, é isso. Olha, mostrando mais aqui, ó. Aqui os tomates, mais queijo. Precisa de um lugar pra guardar os queijos, né? Não era interessante ter um local pra armazenar os queijos? Se vocês tivessem... Né? Se tivesse um espaço pra vocês armazenarem os queijos aqui na feira, seria bom, né? Vocês tivessem essa retificação na... Não, não, não. Se tivesse feito na feira, seria bom. Já teria que ter a propriedade. Tá, não, tá, que bom. Já passou por todos, vários etapas dessa feira, né? Ficava bem, né? Ficava bem, né? Bem degradada assim, né? Aí. É questão de ter esse cuidado com a partida. É questão de ter o que tem no queijo, né? Tem no queijo. Eu tava vendo ali. Essa... Essa regra dele foi bem... Quanto tá o queijo? Tá, tá. Tá aqui, sabe? Eu também não pegamos prêmios pra conseguir mais. É carente, né? Isso, eu não sei. Tem que fazer no queijo, né? Não, não, não. O senhor... Ó, tem uma serguinha... Essa aqui é a que tipo? Eu vou atender aqui, porque eu vou perguntar o prêmio. Ainda não vem parceiro, quem quiser vir, aqui tem a banca do seu, a banca do seu é como anunciou. É o melhor que o senhor, tá vendo? É o Portal Tribuna Nordeste, banca do seu Lênin. É o melhor que o senhor. Minha mãe sempre compra queijo, quem sabe se não é o senhor? Minha mãe agora não tá vindo, é meu irmão. Esse aqui é o que pico? Esse aqui é o outro lado, é o Oricuri. É queijo de coalho, mas é aquele mais fininho, mais molinho, né? E esse aqui? Qual a diferença do Oricuri pro Oricuri? Isso aqui é mais molinho, né? Não, é industrializado, entendeu? Mas a qualidade é a mesma, não é, senhor Lênin? Qualidade garantida? É, garantida, legalmente. Então, vamos voltar pra que vocês... É, que... Feijão em arroz não precisa estar dentro de um bolco nenhum, né? Verdade. Vamos procurar depois o senhor da prefeitura. Aqui é o Portal e Canal Tribuna Nordeste. Ajeita aqui, nossa sede é na área branca, viu? Temos quatro anos e meio e tô acompanhando como é que tá esses primeiros dias aqui da feira, viu? Da nova feira. É, é a segunda-feira aquela. É, agora é a feira, né? É, agora é a feira, né? Que agora... É, eu digo, a nossa segunda vez. Domingos, a primeira hora é a feira. É, são 15 dias, né? É, vamos acompanhar. Então... Graças a Deus, viu? Graças a Deus, viu? Graças a Deus, viu? Graças a Deus, viu? Não é, 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 não é? Só preciso ter esses ajustes, né, seu Leandro? Tá bom. E também as bancas se prometeram novas também. Isso, muito bem. Eles me disseram, no dia da inauguração que eu entrevistei, o secretário, Fred, né? E Tony, que é o diretor do Feira. Segundo, Tony, até o final do ano. Mas tem a ver que eu vou dizer que não vai ser. Não, não é, não é, não. A gente vai acreditar em mais de um que eu vou passar a eleição? Ninguém acredita em mais de nada. Vamos torcer, né? E vamos cobrar, porque a gente que é da imprensa, a gente cobra. Se vocês não podem, porque pode ser que seja complicado pra vocês, né? Mas a gente tá aqui é pra isso, né? Vamos acompanhar isso. E a nossa receita tá mais precária ainda? Vocês chegam lá... Vamos cruzar que esses espaços são pagos, né, seu Leandro? Nós não podemos cobrar não agora, porque é uma época de padrinagem aqui. Mas a gente tem que entender isso, mas quem sabe, é só aqui não. Eu acho que é um país todo, é padrinagem. Quer dizer, se você cobrar de mais a um, a gente tem que ter um e outro. Quer dizer, é melhor retirar só de acordo com a música. Não, eu tô falando da gestão municipal, que nem de quem tá em campanha, não. É só a administração mesmo. E a gente tem que ter um e outro. Não sei se você não, eu quero ir para nós pra vocês, mas não. Eu quero ir para as pessoas. Eu quero ir para o celular. E aí, a gente tem que fazer isso. É a nossa praia. Essa é a nossa praia. É a nossa praia. É a nossa praia. Nós não estamos aqui. Aqui, aqui, já me deram. Quero falar. É a nossa praia, mas não está aqui. O Brasil tem que ver que é uma coisa que não tem no caia. e não quis né mas a gente vai acompanhar isso porque eu entrevistei e prometeram então eu vou eu vou cumprir a minha parte vão cobrar ajudar brigada bom com as vendas a irmão feira pode andar naquele dos corredores da feira bonita né vamos ver os preços de fumar esse é 3 reais de tomate de tomate batatinha R$ 5,00, cebola, aqui é o quilo, né, esses preços, R$ 4,00, chuchu é R$ 1,00, é unidade, né, chuchu é R$ 1,00, chuchu, eu garanto que eu gosto de chuchu, se quiser, tá gostando da feira, tá melhor, ficou, pelo menos ficou mais organizada, né, o filho tava muito ruim, sujava, né, mas o que tá faltando aqui pra melhorar mesmo, pra ficar, digamos, do jeito que vocês sempre pensavam, assim, sonhava que vocês, sempre queria que fosse, o sonho de vocês era o que, é, trocar as bancas, é melhorar, a questão de que, a segurança tá boa, a limpeza, não tem segurança, tem que ter segurança aqui, que vocês lidam com dinheiro, né, não tem limpeza no banheiro, disseram que ia contratar uma empresa, pra limpar os banheiros, não, não chegou ainda, o pessoal, eu vim na inauguração, aí, por isso que eu tô, eu tô acompanhando, depois de 15 dias, eu disse, eu vou lá, pra saber como é que tá, aí, no dia da inauguração, é, o pessoal disse que ia contratar uma empresa, pra fazer a limpeza dos banheiros, tem que fazer, porque são 10 banheiros agora, né, isso, se eu não me engano, não tem, não tá tendo, então, segundo o seu, o seu, o seu, o seu carro, então tem que ter esse cuidado, né, o nome da senhora é Dilma, é, eu sou o Portal Tribuna Nordeste, e, aqui do Daiane, então tem que ter esse cuidado, né, detalhes, né, detalhes, né, esses detalhes, que falta na feira, é, pessoas pra comprar, né, a maioria do povo tá sem dinheiro, né, aí deixa a feira fraca, uma vez, né, mas se a gente vivia uma vida tão precária, e agora tá melhor, e muito, também, assim, demorou um pouquinho, além do que era pra mudar, né, e vocês vão ficar acompanhando essa questão das novas bancas, como é que estão falando pra vocês, alguma coisa, estão dando algum... Eu não tenho até, porque eu não sei mesmo, então, essa parte é aí, quem sabe mais é o pessoal que conversaram com eles, né, Certo. Sobre as novas bancas. Como eles me disseram, eu vou acompanhar, que no final do ano, estavam comprando, adquirindo esses novos equipamentos, que são as bancas novas, né, e aí eu vou acompanhar pra também vocês trazerem pra população, né, como é que é. Eles, queria saber, como era que eles iam entregar a feira da Coal, se era esse ano, se é o ano que vem... Segundo, disseram, é em outubro, no dia da inauguração, disse que em outubro eles iam entregar, vamos aguardar, né, vamos aguardar. E lá teve serviço ainda pra fazer, o serviço ainda, e o piso não foi fechado. Tu acha que é difícil entregar em outubro? Pra eles, se eles quiserem, tudo é fácil, né, botar a passando. É, porque se botar pra trabalhar de manhã e de noite, dá. É, a gente faz, né, mas se for fracinho mesmo, do jeito que tá lá, com pouca pessoa, não faz não, serviço não. A senhora trabalha na do José e Maria também? Trabalho. E lá, como é que tá? É a questão. A primeira do José e Maria, pra mim, é a questão de muita coisa, de segurança, que não tem, né, banheiro, claro, o José e Maria só é, um banheiro só, com três vasos sanitários. É um banheiro com três vasos sanitários, porque é um quadradinho só, e um vaso aqui, outro aqui, outro aí, outro lado. Pra rua diferente, né? É, quer dizer que não tem nem, você tá separando mulher de homem, não, só é? Não, assim, aqui é, né, o do ouro e aqui é da município. Mas só é uma estrutura só. Uma estrutura só. Entendi, entendi. E a questão de roubo, nós somos roubados diariamente ali. E a guarda não fica lá, não, no dia de feira? Guarda o quê? Guarda municipal, não é pra ficar lá? Uma vez perdida, vai de vez em quando eles estão ficando, mas a questão não é o dia. É a noite. Não, então, na hora da feira, né? Não, porque eles ficam, não. Ah, então a gente vai a mão mais uma prática. Nós pagamos o fiscal pra... E aqui também a gente não tá tendo... Nós pagamos o rapaz pra poder vigiar nossas coisas, mas é muito drogado. Eles nunca venceram, não, eles nunca conseguem estar vencendo de tanta coisa ali, não. Eles roubam a banca da gente, eles roubam a mercadoria. O que tiver fácil, eles levem. É, tem que ter esse acompanhamento. Então, o prefeito de Petrolina, ele poderia ver a situação daquela feira de José Maria. Porque a gente poderia, na semana, colocar uma banca. Eu acho que dentro de Petrolina, a pior feira, no sentido de coisas erradas, é a feira de José Maria. A gente não tem o direito, feira... Quando ela passada por lá, se eu for nessa segunda, eu vou na tocha. A gente não tem o direito de colocar uma banca na semana, porque lá não é ponto de comércio, é ponto de outras coisas. Então, tem que ter isso também, cuidado, né? De hoje, pra ver, Deus me enlouquece. Olha ali, que calha é a cara. Eu te cobro. Bora, pô, tá fora. Bota ela, tá aí, bora. Tô gostando do seu visual. Gostei do visual. Aí, tá vendo? Vamos cobrar deles, pra eles acompanharem isso também, já que eles... Eu tô esperando. Ó, dona Dilma, vamos... Eu vou na feira da José Maria, a gente vai no nosso portal. Vou levar isso também, eu tenho um programa de rádio chamada Dupla Conexão, na Rádio.fm. Vamos levar essa cobrança também. A gente, na semana... Ó, a gente, por favor, tem direito de colocar uma feira lá na semana, na segunda-feira. Aí passa sábado, domingo, sem poder colocar uma... Na semana também, sem poder colocar uma banca ali pra trabalhar, porque os drogados não deixam. É, não é? Então, a gente ali se coloca... Além de ter a questão do pessoal das drogas, tem muita gente sabida também, né? É, que carrega as coisas. Que carrega, justamente. É, essa feira da Areia Branca é uma feira central, uma feira muito boa aqui. As pessoas, a maioria, a um bucado, passam a semana todinha aqui trabalhando. É, não, agora ele já está aberto todo dia. É, mas a semana todinha trabalhando, mesmo que a feira tava lá fora, ainda continuava as pessoas trabalhando, na feira da Coab, os perantes, a um bucado, passam a semana todinha ali naquela lateral, mesmo no sol quente, trabalhando agora na feira do José Maria, vai lá pra ver se vê ninguém, não vê ninguém. A pessoa tem vontade, mas não pode. É, porque não tem essa estrutura que deveria ter, né? É, não tem estrutura. Segurança. A justiça vê isso aí, vê que ali a segurança, eles vê aquilo ali tudo. Ali a semana todinha é pouco de outras coisas erradas. Semana toda. Então, fica essa sugestão aí de Dona Dilma. Obrigada, Dona Dilma. Boas vendas aí. Gente, eu vou... Já conversei com a Algo Ferrantes, né? Deixa eu virar pra mim. Vou encerrar aqui a... Nossa primeira... Nossa primeira... Nossa primeira visita à nova feira da Areia Branca. Ficar o cabelo aqui. E a gente vai acompanhar, né? Todas essas etapas que prometeram, né? Não é só a estrutura, é o acompanhamento, é a limpeza dos banheiros que tem que ter, a limpeza da própria feira. Na última segunda-feira, eu passando aqui por fora, na 9 horas da noite, estava... 9 horas da noite, ou da manhã, a feira ainda estava com a sujeira todo domingo. Então, como é um mercado agora e vai abrir sempre, então a gente espera que logo cedo a limpeza seja feita. Aliás, depois de acabar a feira hoje, já fazer essa limpeza. E vale a dica aí do pessoal dos rios, dos queijos, de ter esse recurso, esse direito a uma estrutura melhor pra eles, pra não ter prejuízo com os produtos. E ver essa questão dos banheiros que prometeram, né? Ter uma equipe pra fazer manutenção, né? Dar limpeza constante. Bom? Então, senhora Marques aqui, da Feira da Areia Branca, pra o nosso Tribuna Nordeste, nosso canal Tribuna Nordeste. Também vamos acompanhar de perto todas essas etapas aí do pós-inauguração do Pátio da Areia Branca. Tchau!